Storymanos e storymanas, vocês já devem ter reparado que muita coisa aconteceu aqui no país desde a chegada dos portugueses. Mas tem sempre uma galera que é esquecida. Uma galera que, ó, tava aqui no Brasil faz tempo. E mais, sempre que o Brasil precisava crescer, era essa galera que tava ali no meio atrapalhando. Quando os portugueses chegaram aqui, tinham mais de 8 milhões desses alguém aqui no nosso território nacional, espalhados por todo o país. Hoje em dia, são cerca de 800 mil. Muito triste. Talvez o maior genocídio da história do país. Vocês já entenderam de quem a gente tá falando? Nascido em 1942, em Barra do Garças, Mato Grosso, na aldeia chavante de Namurumjá, filho do cacique Apoenã, viveu sem contato com o branco até os 17 anos. Ele é o primeiro deputado indígena da história do Brasil, eleito pelo estado do Rio de Janeiro. Ele é Mário Juruna. Oi, Clara. Olá. Oi, Neto. Fala aí, Juruna. Beleza? Sou eu. Agora, ô, Juruna, e esse gravador aí? Ah, esse daqui? Esse daqui é pra gravar político branco mentiroso nos corredores de Brasília. E como você se sente sendo o primeiro deputado índio do Brasil? Honrado. Porque os índios sempre lutaram por sua sobrevivência. E eu estou fazendo a minha parte. Vamos jogar um jogo? Você topa? Sim, vamos. Tá começando mais um 5 fatos que hoje é sobre os índios, mas também sobre os brancos. Mário, vamos dar uma aquecida. Você acha que tem um padrão na relação do índio com o branco na história do Brasil? O branco sempre quis ou expulsar ou modificar o índio. Então vamos começar, Mário. Fato 1. No Brasil, Colônia foi proibida a escravidão dos índios. Você acha que isso mudou a relação entre o índio e o branco? Alguns índios não eram mais escravizados, mas eram catequizados pelos jesuítas nas chamadas missões. E para aquelas aldeias que não obedeciam aos portugueses, sempre existiam as guerras justas. A guerra justa era tipo para os portugueses. Ah, os índios não estão fazendo o que eu quero. Então isso justifica uma guerra. E eles que decidiam se era justo ou não. Isso. E os índios que eram vítimas das guerras justas eram, sim, escravizados. Fato 2. No Império de Dom Pedro II, com aquela Lei de Terras de 1850, algumas etnias indígenas tinham direito a terras de suas aldeias. Como é que foi isso? Algumas aldeias poderiam, sim, por tempo determinado, até que chegasse ao estado de civilização. Ou seja, eles queriam assimilar o índio à civilização. Fazer com que o índio vivesse que nem branco. Mas e se eles não quisessem ser assimilados? Poderiam ser assimilados à força. Fato 3. É verdade que até a proclamação da república, existiam índios que nunca tinham visto um branco? Sim. Jura? Até hoje existem. Fato 4. No início do século XX, começou uma nova forma de política indianista. Uma de proteção e não de assimilação. O que você acha disso? Eu acho que eles começaram a pensar que o índio pode viver também como quer. De acordo com sua cultura e com seus costumes. Igual aos índios que vivem lá no Parque do Xingu, criado em 1961. Sim, a maior reserva indígena do mundo. Fato 5. O que você acha da Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, assinado pela ONU, que reconhece o direito de autodeterminação dos povos indígenas? Teve isso. Teve, Mário. Só que os caras assinaram só em 2007. Uma parada que na verdade diz que os índios podem escolher como eles vão viver. Ainda bem, antes tarde do que nunca. A máquina do tempo adverte. Infelizmente, o nobre deputado Mário Juruna faleceu no ano de 2002. Portanto, ele não presenciou a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, assinada pela ONU, em 2007. Mário Juruna, nos últimos episódios a gente estava falando sobre o período de ditadura militar aqui no Brasil. Exatamente. E agora a gente queria te perguntar, como é que foi esse período do regime militar para os índios? Foi muito bom quando acabou, porque muitas dessas políticas de proteção aos índios foram destruídas em nome do crescimento da... Daquele período chamado pelos militares de milagre econômico. Milagre econômico. Neto, você não quer explicar mais, não? Bora. Vamos nessa. Estoriguxos e Estoriguxas, como a gente já viu aqui no programa, durante a ditadura militar rolou o tal do milagre econômico. Eu quero um milagre econômico na minha vida. Durante esse período, uma galera achava que agora, finalmente, de uma vez por todas, o Brasil ia tomar um rumo, ia seguir, ia em frente. O governo militar resolveu investir pesado em infraestrutura, construindo coisas como a usina de Itaipu, Angra 1, a zona franca de Manaus e a ponte Rio-Niterói. Outra grande obra que os caras fizeram foi a Transamazônica, uma estrada gigantesca que conectava as pontas do Brasil. Isso tudo fazia parte de um grande projeto de integração nacional. Só que, para variar, ninguém pensou naqueles caras que estavam aqui em todos os lugares, em todo o território nacional, desde sempre. Os índios. Os índios. É isso mesmo. Matança de tribos inteiras. Milhares de mortos. Uma tristeza. Mas como? Prostituição de índias. Trabalho escravo. Tanto massacre. Isso tudo em nome da integração nacional. Tem denúncias que dizem que os militares caçavam os índios usando metralhadora e até jogando dinamite dos aviões nas aldeias. Eles injetavam varíola nas tribos afastadas. E também misturavam veneno no açúcar para distribuir. Em 2013, os caras encontraram até um documento chamado Relatório Figueiredo, que é um documento da ditadura militar sobre a situação dos indígenas. Só que esse documento ficou desaparecido por mais de 44 anos. E tem tudo lá. São mais de 7 mil páginas. Mas ninguém foi responsabilizado? Mesmo que esse relatório tenha aparecido na época, teve a lei da anistia. Oh, Deus. Todo mundo que cometeu crime na ditadura foram todos anistiados, todos ficaram soltos. Exatamente. Tanto o governo quanto contra o governo, tanto os militares quanto os opositores. Ou seja, anistia para todo mundo, inclusive para os torturadores. E essa anistia, na verdade, fazia parte daquele projeto de abertura lenta e gradual da ditadura que já tinha começado no período Geisel. Como a nossa história é treta, né? Pelo amor. Países do Oriente Médio, como Arábia Saudita e Síria, são gigantes na produção de petróleo. Em 1973, países árabes se uniram para invadir o recém-criado Estado de Israel. Esse conflito aumentou a tensão entre os Estados Unidos, que eram aliados de Israel, e a União Soviética, aliada dos países árabes. Os árabes foram derrotados e, em represália ao Ocidente, Síria e a Arábia Saudita aumentaram e muito o preço do petróleo. Na época do milagre econômico, o Brasil importava 75% do petróleo que utilizava. Com o aumento do preço, a crise chegou. A dívida externa aumentou, o poder de compra diminuiu e os trabalhadores da indústria tiveram que trabalhar dobrado. Não bastasse isso, os salários estavam baixos, surgiram conflitos nos quartéis e quase não havia investimento do governo nas áreas sociais. Esse conjunto todo levou embora o prestígio popular da ditadura militar. Os norte-americanos, que se importavam muito com a influência dos soviéticos na América do Sul, já estavam mais tranquilos, já que a força dos comunistas estava caindo e a Guerra Fria chegava ao fim. A ditadura, sim, perdia seu principal apoiador, os Estados Unidos da América. A ditadura estava no fim. Geral já sabia que eles tinham matado muita gente. Estava todo mundo ralando muito no trabalho e a inflação lá em cima. O apoio dos Estados Unidos, que era tão importante para a ditadura se manter no poder, não tinha mais. Ô, Juruna, então quer dizer que você resolveu se candidatar a deputado justamente nessa época maluca? Por isso mesmo. Em 1979, a ditadura já dava sinais de cansaço. E foi quando os militares reestabeleceram o pluripartidarismo, que na verdade era uma estratégia do governo militar de enfraquecer a oposição, que agora não estava mais concentrada em um único partido. No meio dessa história toda, eu vi uma boa oportunidade para representar o meu povo. E como não tinha eleição para presidente ainda, mas para deputado tinha, eu aproveitei. E você foi eleito com 32 mil votos pelo Rio de Janeiro. É, justamente. Foi por isso que eu criei a Comissão Permanente do Índio. Juruna, e você também fez campanha pela Direta Já, né? Que foi aquela famosa campanha pelas eleições diretas para presidente da república. Uma coisa muito importante. Aqueles presidentes não tinham nada para oferecer para os índios. E é por isso que eu denunciava a corrupção e as mentiras. E também utilizava o meu gravador para provar que eles eram todos corruptos. O homem branco tem mania de mentir e mania de grandeza. Há mais de 500 anos, eles tentam impor sua maneira de viver a vida. E se esquece que antes já haviam índios. E que os índios sabiam como viver em harmonia com o meio ambiente. Que sabiam cuidar de sua terra como ninguém. E que o índio não precisa de muito. Não precisa de mais e mais e mais. O homem branco deveria aprender com o índio. Que para viver não precisa extorquir. Não precisa matar. Não precisa destruir as florestas. Não precisa mais nada. E também... Mário jurou, eu não odeio admitir, mas... Esse sapapo hippie é tudo para mim. É isso aí, Mário. Devemos proteger o meio ambiente para que todos possamos viver bem e... Eu não consigo fazer isso. Mas valeu, Mário. Você é ótimo. É, e os índios continuam sendo ameaçados, destruídos, assassinados, mortos. Isso, numa democracia... Xeltena. Nossa, o Juruna é incrível, né? Incrível. Nossa, que homem. Que homem. Bom, historifuchos, a parada é a seguinte. A campanha pela direta já foi completamente frustrada pelo regime militar. Porém, depois de muita luta e uma crise econômica e social treta no final dos anos 80, o Brasil voltou a eleger o próprio presidente. Só que era o Collor, galera. O Collor. O Collor, o cara que é senador da República até hoje e foi o cara que inaugurou o primeiro processo de impeachment de toda a história do país. O cara que se aliou o pior tesoureiro. Mas isso vai ser assunto para um próximo vídeo, tá? Mais de melhor. Ué, peraí, esse não é o último vídeo? Ah, Neto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.